Oi pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês, não esse jogo americano que eu fiz, eu vim ensinar para vocês essa técnica aqui, que é o foundation, eu vim ensinar para vocês como fazer o foundation utilizando folha sulfite. A maioria dos vídeos que eu tenho acompanhado por aí, a maioria dos professores ensinam com algum tipo de tecido especial, o mourinho, ou alguma entretela, ou algum papel especial para fazer o foundation. Eu hoje vim mostrar para vocês que não é porque a gente não tem o material que não dá para fazer. Eu vou ensinar vocês hoje a fazerem o foundation com o papel sulfite, com impressora normal em casa, que você pode imprimir, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem esse bloquinho aqui, deixa eu tirar aqui o meu, esse bloquinho aqui do foundation. Mas lá no meu blog, que vai estar aparecendo o link aqui embaixo, no bloco de informação, vai ter outros gabaritos, tá? Outros gabaritos, outros gráficos de foundation para vocês, como outras imagens, tá? Todas as imagens eu pesquisei na internet, eu não desenhei nenhum, tá? Mas se você for boa em desenhar gráficos, desenhe o seu próprio e faça, tá bom? Lá eu vou deixar alguns que eu já mostrei no meu face e eu espero que vocês gostem, tá? Eu não vou ensinar o meu jogo americano, gente, porque esse jogo americano eu ia ensinar para o dia dos namorados. Mas eu tive alguns compromissos aqui e não consegui fazer. Mas é super simples para vocês fazerem. Vocês vão precisar de dois blocos desse aqui, tá? No final ele fica um quadradinho. Ele fica de 21, não, 20,5 por 20,5, tá? É um quadradinho de 20,5 por 20,5. Você vai precisar de dois, tá? E vai precisar de uma manta de 45. Então, é 45 por 32, tá? Então, vocês vão precisar de uma manta de 45 por 32 e de dois quadradinhos desse, que eu vou ensinar agora para vocês. Aí vocês vão completando como vocês quiserem. Vocês usam a imaginação de vocês, ok? Vocês podem também fazer uma almofada. Vocês podem fazer uma só dessa, colocar no meio e fazer uma almofada. Aí vocês usem a imaginação de vocês. Que hoje o que eu quero explicar para vocês é isso aqui, ok? Lembrando que todos os tecidos que eu estilizo nesse vídeo e em todos os demais vídeos aqui do meu canal são tecidos da .x, tá? .x tecidos. Vai estar aparecendo o link aqui embaixo. E o box embaixo também, no box de informação também, vai ter o link e o cupom de desconto que vocês comprando lá, usando o cupom de desconto de Atelier, vocês ganham desconto, ok? E essa etiqueta que eu fiz aqui no meu jogo americano, e aqui, ó, é da Vera, tá? Quem quiser saber, é da Vera Guimarães do Atelier Duas Meninas. Vai estar também aparecendo o contato dela aqui na tela, tá? E se você gostar dessa peça, não esquece de dar o joinha aqui para mim. Na verdade, dessa técnica de patchwork, tá? Não esquece de dar o joinha aqui para mim e compartilhar. Hoje eu não vou aparecer no vídeo, porque eu quero que esse vídeo fique um pouquinho mais dinâmico, ok? Um beijo e bom vídeo para vocês! E não esquece de se inscrever no canal. Tchau! Pessoal, a maneira de fazer o foundation é muito simples, muito tranquilo. A minha ideia aqui hoje é mostrar para vocês uma maneira simples que qualquer pessoa pode fazer sem precisar da utilização daqueles papéis caríssimos, né? Ou precisar de alguma entretela sem cola, se você não achar, essa é uma ótima opção. Acho que todo mundo tem esse papel em casa. Ou é fácil para imprimir com papel ofício, papel sulfite, em lan houses, enfim, papelaria. Então, você vai primeiro imprimir o seu gráfico de foundation. Aqui no meu caso, eu peguei, gente, esse coração. Então, lá no meu blog vai estar para vocês vários gráficos desse foundation, tá bom? O link do blog vai estar aqui embaixo no box de informação. Então, eu vou deixar vários para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer é imprimir o foundation da escolha de vocês. Nesse caso aqui, o meu coração. Então, você vai imprimir na folha comum, tá? E quando você colocar contra a luz, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver do outro lado. Então, vocês vão vir desenhar o foundation do jeito que está do outro lado aqui, ó. Em cima do que você pode ver. E você também vai numerar correspondente, ó. Esse aqui de cima é o... Deixa eu pôr aqui para vocês ver melhor. Tá vendo? Esse aqui é o 13. E quando você desenhar do outro lado, vai ter o 13. Vai ter um, dois, três, tá? Você vai numerar igualzinho para a do outro lado aqui. Aqui eu já tenho uma que eu fiz, ó. Desse lado é o impresso. Desse lado eu fiz a lápis, ok? Então, aqui já estão todos numerados correspondente ao outro lado. Então, você vai ficar com o foundation dos dois lados. Depois... Vai ser igual o restante. Você vai precisar de retalhos, tá? Vários retalhos. Aqui, no meu caso, são vários tons de vermelho. E você... Aqui são retalhos que eu estou reaproveitando. Você vai medir os retalhos em cada lugarzinho aqui, ó. Deixando sempre uma margenzinha de costura para todos os lados, tá? E aí a gente vai começar pelo número. Aqui a gente vai começar pelo número um e o dois junto, tá? Eu vou mudar a câmera de posição que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, pessoal, eu estou aqui na máquina. Estou aqui com o desenho. Estou com a parte que eu risquei a lápis, né? Não a parte impresta. A parte impresta eu deixei aqui para o outro lado. Eu vou pegar aqui a primeira cor desse número um. Que aqui no meu caso é este vermelhinho aqui. Então, eu vou posicionar ele aqui em cima. Deixando sempre uma margem de costura para cá e uma margem de costura para lá. Tá? Assim. E agora eu vou vir com o do número dois. Tá? E vou sobrepor aqui, ó. Vou pôr ele aqui por cima. Estranho. Vou sobrepor ele aqui. Vou alfinetar. Deixa eu só pegar o meu alfinete. Vou segurar. Aqui. Vou alfinetar desse lado. Mas só para segurar por enquanto. Porque eu vou passar aqui para esse outro lado. E vou alfinetar daqui. Tá? Porque eu preciso que o alfinete esteja onde eu consiga ver. E não me atrapalhe. Agora eu vou voltar aqui e tirar isso. Ó. Tá. Voltando aqui. Aí depois que você já colocou aqui, você vem para o outro lado e vai passar uma costura nessa linha aqui, ó. Na linha ao lado do dois. Ok? Vamos lá. Não precisa dar retrocesso no início e no final, porque depois ainda vai vir outro tecido. Sempre fechando. Você só dá retrocesso da extremidade. Não tem necessidade. Então, presta atenção que o papel está aqui de baixo. O tecido está por baixo. Está bem retinho para você não costurar ele torto ou costurar ele embolado. Agora eu vou tirar esse alfinete. Vou para o ferro. Tá? Eu vou para o ferro e vou tombar o dois para cá, ó. Então, já estou aqui na tábua de passar. Vou jogar para cá, ó. Tombar para cá e já passo o ferro. O sulfite você pode passar o ferro tranquilamente. Tá? Passei, dobrei para cá. Já venho com outro retalho. Sempre passadinho, tá? E posiciona. E posiciona aqui, ó. Ó. Posicionou aqui. Ó. Você tem que posicionar, gente, em cima. Ver onde está o risco, ó. E deixar uma margem de costura pouca. Porque depois a gente vai dobrar para cá, ó. Tá? Então, eu ponho aqui. Venho com o alfinete de um lado. E com o alfinete do outro para poder tirar. Eu gosto de fazer assim. Se você der conta de colocar direto desse lado, tranquilo. Então, agora eu vou virar para cá. E vou passar a costura aqui. Tá aqui. Tá aqui. Já arrumei. Vou tirar. Viro. Ó. Passo a ferro. Agora, eu vou costurar o número 5. Que ele tá aqui. Só que antes, para eu ver se tá tudo certo. Eu viro para o lado certo. Tá vendo, ó. Eu já colei o 1, o 2 e o 3. Na verdade, eu tenho que ir para o 4, né? Aqui. Na verdade, eu vou para o 4. A pessoa errando. Então, agora eu vou fazer o número 4. Para saber se a margem de costura aqui tá correta. Se eu preciso de mais ou não. Eu vou virar para o lado direito. E vou dobrar justamente aqui na linha do 4. Como eu medi os retalhinhos antes. Eles estão todos com a margem de costura perfeita. Ok? Então, aqui do lado de fora da minha peça. O número 4. O meu número 4 é branco. Normalmente, essas extremidades são tecidos claros. Para poder formar figura. Tá? Aqui eu já. Aqui. Vou pegar aqui o número 4. E vou posicionar ele aqui, ó. Na margem do número 3. Vou alfinetar aqui. Que vai ficar longe. Não tem problema. Aqui. Vamos virar para o outro lado. E vou passar o alfinete aqui. Tomando cuidado para o seu tecido não dobrar. Ok? Aqui. Agora, vou passar a costura aqui. E vou fazendo isso. Depois eu venho para o 5. E vou fazendo. Tá? Eu vou passar o ferro nele. E esse aqui. O legal desse aqui. Que eu vou conseguir mostrar para vocês. Como que está com excesso. Ok? Ó. Esse aqui ele é o 4. Então, eu vou ter que dobrar. Aqui onde está o 13, ó. Que é lá na lateral do 4. Vou dar um jeito nessa câmera. Aí. Agora vocês vão conseguir ver. Ó. O 4, ele tem que ser só isso aqui, ó. Tem que ter uma margem de meio centímetro. Então, eu vou dobrar o 13, ó. Dobrei. Tá vendo o tanto que sobrou? Ó. Acho que vocês estão conseguindo ver. Se você tiver a régua, você posiciona a régua aqui, deixa meio centímetro e corta. Como a intenção aqui é mostrar para vocês que dá para todo mundo fazer, mesmo sem ter sido especial, placa especial. Você vem aqui e corta meio centímetro, ó. E deixa de margenzinha aqui, meio centímetro. Virou para cá, ó. Você pode refilar essas partes quando você for fazer a numeração. Por exemplo, quando eu fosse fazer o 13, eu podia refilar. Mas eu quis mostrar para vocês agora. Então, aqui outra coisa, ó. A gente vai... Como a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, eu vou dobrar aqui na linha do 6. Tá? Vamos lá na linha do 6. Do 6 que está encontrando com esses. Olha o tanto que tem aqui. Dobrando direitinho, a gente consegue fazer a margem de costura certinho e não fica bolo de material, né? De tecido atrapalhando. Então, tem que deixar sempre a margenzinha de meio centímetro, ó. Eu vou no olhômetro, gente. Ó. Aqui ficou. Botamos, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Já fez o formatinho dele. Então, agora eu vou para o 5. Eu vou dobrar o 5 para saber se eu preciso fazer margem nele. Ó. Vou precisar tirar um pouquinho desse aqui. Os outros não, porque os outros já estão bem pequenininhos. Se você não deixar essa margem de meio centímetro, na hora que você for costurar o outro aqui, fica um buraco. Às vezes o tecido é curto, ele encurta e fica um buraco. Então, agora eu vou aqui, ó. Para o número 5. Esse aqui, ó. Eu vou aqui para o 5. Vou dobrar ele aqui para eu tirar um pedacinho dessa margem de costura aqui, que eu acho que está grande, ó. Não está não. Está no tamanho bom. Está no tamanho bom. Agora eu venho aqui, ó. Vou colocar... Só lembrando, gente, que sempre é o direito virado para o oposto. Aqui, ó. O 5. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. O 5 está aqui. Eu vou colocar sempre o direito em cima dos tecidos que já foram costurados. O direito com o direito. Então, aqui como é o 5. Acho que é esse aqui. Peguei o tecido. Peguei o tecido. Estou errado. Esse aqui. Ó. O direito do meu tecido. No direito dos que já foram costurados, ó. Aqui. Vindo. Viro. Eu vou passar o alfinete aqui de novo. Para segurar. Opa. Vou pôr o alfinete aqui para segurar. Vou passar a costurinha. Vou tirar aqui. Vou passar a costurinha aqui, ó. Na linha dos 5. Onde é que o 5 está passando a mais também? Ele está passando a mais no 15 aqui, ó. Então, eu vou dobrar o 15 também. Eu dobro todos que estão nas extremidades do número 5. Para fazer as margens de costura. Aqui. Ó. Já deu. Aqui ainda vai vir o outro. Não tem problema. Aqui vai ser uma margem. Aqui, ó. Tá? Está ficando assim, ó. Agora, já fiz todos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou para o 6, que é esse aqui. E aí Aqui para tirar o excesso. Para a gente já vem com as partes de fora. Quando você dobrar, assim, para cortar o excesso, vira de volta para o lado certo, tá? E passa o ferro antes, tá? Antes de cortar, passa o ferro. Porque aí você vai ter certeza que você está cortando o tamanho certinho. Virou. E agora sim pode cortar. Lógico que com a régua e o cortador é mais rápido e mais fácil. Mas aqui, quem não tiver, faz igual eu estou fazendo. Eu tenho placa de corte, régua de régua, tudo aqui. Mas eu queria mostrar uma maneira mais fácil para vocês. Tá vendo? Já virou um coração. Agora a gente vai emoldurar essa peça. Então a gente vai começar pelo 12. Reparem que o 12 aqui, ó. Aqui é o 11. O 11 está sobrando pedaço para cá, ó. Tá vendo? Então eu preciso cortar isso aqui. Então eu vou fazer, vou refilar e já vou vir com as molduras. Eu acho que não tem necessidade mais de eu mostrar mais para vocês. Então agora a gente vai fazer o que? Você vai colocando, ó. Cada um no lugar certo deles. Pela numeração. Então no meu caso aqui, eu vou fazer o 12, né. Vou colocar aqui, passar e virar. Depois eu vou para o 13, que é lá o oposto. Costurar e virar. E assim eu vou fazendo. Ok? Então eu já volto com vocês. Então pessoal, ó. Já emoldurei. Tá vendo que tá sobrando pedaços? Agora a gente não vai refilar como tava refilando da outra vez. Você vai virar para o lado de cá, depois que ele estiver bem passadinho. E você vai passar uma costura na volta aqui, ó. Antes de refilar. Tá bom? A gente vai primeiro costurar a volta todinha. Então pessoal, tá aqui, ó. Já fiz aquela costura que eu falei para vocês. Na volta aqui, ó. Do bloco. Tá? Eu tava mostrando a costura. E a máquina parou de filmar. Então agora vocês vão pegar a tesoura e vão recortar. A volta, tá? Aqui. Aproveita o de alinha aqui, ó. Não corta em cima da linha que você costurou, não. Corta paralelo ao que você costurou. Porque não vai ter muito sentido costurar. Tá? Tá quase pronto. Aqui, ó. Tá quase pronto. Tem umas linhazinhas aqui que passaram. Vou tirar pronto. Ó. Fica um bloquinho. Você pode fazer vários desses. Fazer uma coxa. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem vários tipos. Os que eu vou deixar lá no blog, eu vou deixar várias opções para vocês. Tá? Aqui, agora, a gente precisa tirar o papel. Se vocês fizerem com a entretela de tecido, aquelas próprias para fazer camisa, vocês podem deixar. Ou se vocês fizerem com algum daqueles tecidinhos fininhos, pode deixar. Tá? O papel sulfite não pode deixar. Então, agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar o furador ou qualquer outra coisa que tenha ponta e você vai enfiar só no tecido, só no papel, ó. Você vai dar uma rasgadinha no papel aqui, tá vendo? E agora, você vai vir puxando. Como você costurou, os pontilhados, ó, vão sair super fáceis. Deixa eu tirar aqui um pouco pra cá, que vocês vão ver melhor. Vou tirar esse ferro quente daqui. Aqui, aqui, vocês vão ver melhor, ó. O pontilhado vai sair igual quando a gente vai abrir carta, que é a pontilhada. Fica igualzinho. Esse foi o efeito que a máquina deu. Ó, se você não tiver com medo de enfiar aquele lá, você pode enfiar um alfinete. Mas, olha aqui, toda vez que você tirar um, o outro vai vir com muita facilidade. Pronto, pessoal, já tirei todos eles. Só toma cuidado quando vocês forem tirar esses aqui da lateral, pra não desfiar o tecido, tá? Do meio, vocês podem puxar tranquilamente, sem medo que não rasga. Mas, lateral, pode desfiar. Esses pedacinhos pequenininhos que ficam aqui na linha, no tecido, vocês podem tirar com uma pinça, ou pode deixar, não tem problema. Porque você vai colocar o... Na manta, ainda aplicar isso na manta. E aí, com o tempo, eles vão dissolvendo com as lavagens. Mas não pode ser papel muito grande, ó. Esse aqui mesmo tá muito grande, ó. Aí eu só puxo assim e termino de tirar. Como eles estão pontilhados por causa da costura, eles ficam mais fáceis de tirar, você tira com a pinça. Então, tá aqui pronto, ó, gente. Outra coisa que vocês podem também substituir aqueles papéis especiais é a entretela, o tecido... Olha o tecido. O papel termocolante. Porque toda vez que você virar e passar o ferro, ele vai colar. Só que você tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção, tá? De como vai ficar. Então, é assim que ficou, tá? Se você achar que dá muito trabalho, não faça. A minha intenção aqui foi mostrar uma sugestão pra quem não tem acesso a esses papéis especiais ou não consegue, acha muito caro ou não tem acesso mesmo. Porque tem algumas partes do Brasil que são difíceis de material. E sulfite tem em qualquer parte do Brasil, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!